Olá meus amigos do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu quero mostrar para vocês a execução dessa peça, dessa importante ferramenta para liberar a passagem para a broca, a broca de furar poço artesiano. Então galera, eu criei essa ferramenta, que é uma ferramenta de retirada de areia e outros obstáculos do fundo do poço para poder passar a broca. Bom, eu vou começar mostrando para vocês como é que se usa essa ferramenta. A gente está aqui naquele poço que eu mostro no vídeo, a execução dele do início ao fim. E agora eu vou mostrar para vocês, a princípio, como é que se usa essa ferramenta e logo em seguida nesse mesmo vídeo eu vou estar mostrando como foi feita a ferramenta passo a passo, ok? Então desde já acompanhe o vídeo aí, dê um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe. Bom amigos, esse poço aqui é aquele que eu mostro no vídeo? De toda a execução. E agora, eu trouxe até aqui, está aí a bomba, porque é aqui que a gente vai fazer o teste e mostrando para vocês como é que é que funciona a máquina de tirar areia. Aquela ferramenta de tirar areia. Então eu trouxe aqui aquele tubo para a gente fazer o ensaio, já está com o tampão ali. Eu vou fazer um buraco aqui próximo ao poço, para a gente poder colocar esse cano aqui dentro, só mesmo para fixar ele, para a gente poder fazer o teste. Então eu vou ligar um pedaço de mangueira no lugar dessa mangueira que leva água lá para a minha casa. A gente vai tirar essa daí. Vamos conectar esse pedaço de mangueira aqui para poder testar a ferramenta, ok? Vamos lá então. Bom galera, agora eu vou colocar dentro do tubo, tubo de ensaio, uma quantidade de areia. Aqui vai ser a simulação do fundo do poço, ok? A gente vai tirar a areia lá de dentro, como se estivesse no fundo do poço. Então a gente vai fazer a simulação agora para vocês verem como vai funcionar essa ferramenta aqui, ok? Então a gente vai ligar agora a bomba e vamos injetar água. A gente vai injetar água aqui dentro e a gente vai fazer a simulação da retirada de areia. Bom, vou colocar aqui. A água vai entrar por aqui, vai sair aqui. Ela vai dar pressão e vai levantar a areia. Vamos fazer o teste aqui. Vou ligar a bomba. Pode focar aí. Vai descer. Desceu. A gente desliga. Espera a areia se assentar. Como eu disse galera, a gente vai usar o cabo de aço. Em caso de pocar o cabo, pocar a mangueira, a gente conseguir resgatar o tubo. Então é importante sempre manter um cabo junto com a mangueira, ok? A gente aguarda um pouco até a areia se assentar. Porque com a pressão da água, ela levantou a areia e quando a gente desliga, ela vai se assentar dentro do tubo. Então agora a gente vai puxar para ver a quantidade de areia que tem no tubo. Deixa eu puxar aqui, ó. Olha aí. A areia que eu coloquei. Ok? Então vamos retirar. Vamos retirar aqui, ó. Deixa eu puxar o balde para cá. E a gente vai repetir o processo, ó. A gente coloca lá dentro como se fosse o poço, ok? Serve para limpeza do tubo também depois de pronto. Mas vamos simular que isso aqui fosse o buraco que a gente está fazendo com a broca. O buraco no chão e a gente vai retirar a areia para poder fazer a passagem da broca. Ó, chegou na areia. Então, ela está atrapalhando a broca a descer. Então a gente usa esse processo aqui para poder tirar todo o obstáculo da frente para a broca poder descer. Porque quando a broca chega na areia, ela costuma agarrar e você não consegue trazê-la de volta. A gente faz isso para chegar em solo firme para continuar a furação. Então eu vou acionar aqui agora, mais uma vez. A bomba vai dar pressão e ela vai descer na areia. Está descendo. Está descendo, ó. Desceu. A gente desliga. A gente desliga, aguarda. Aguarda um pouquinho até a areia sentar no pote. Ok? Esse processo a gente vai fazer várias vezes. É bom que não gasta água. A gente fazendo isso gasta pouca água. E a gente consegue ir removendo a quantidade de areia. A gente consegue tirar um metro, um metro e meio, até dois metros de areia. E vai liberando a passagem para a broca. Porque geralmente a gente está furando e chega a determinada profundidade. Se você desligar a bomba, a areia e outros obstáculos travam a broca. E a gente usando esse processo a gente vai liberando a passagem para a broca. Então vamos puxar agora. A areia está vazando os furinhos. Aqueles furinhos que eu fiz aqui. A areia está aí. Está vendo? Cheio. Então a gente tira e faz isso várias vezes. E assim a gente vai liberando. Vamos fazer mais uma vez? Olha. A gente faz isso. Desliga. A gente vai fazendo isso até quando o pote começar a diminuir a quantidade de areia dentro dele. Você vê que já está muito baixa a quantidade de areia. Depois de você tentar duas, três vezes além do que você já tentou para encher ele. É sinal que já está chegando em solo firme. Chegou em solo firme. Você pode parar com essa ferramenta e voltar a furação. Já vai estar liberado para você passar com a broca. Ok? Não esquecendo galera, que é importante que coloque o cabo para evitar que essa peça caia dentro do poço. Porque se isso acontecer, você perdeu o poço. Perdeu a ferramenta e perdeu o poço. Então é importante colocar um cabo junto com a mangueira. Você pode puxar tanto pelo cabo quanto pela mangueira. Puxa pelos dois. Puxou. Já tem pouca areia agora. Sinal que a gente já retirou praticamente toda a areia do fundo do poço. Ok? Como aqui é uma simulação, a gente tirou a quantidade que a gente colocou. Deve ter mais um pouquinho no fundo, mas isso não atrapalha mais a passagem da broca. Ok? Bom meus amigos, para a construção da nossa ferramenta de tirar areia do poço, nós vamos usar um tubo galvanizado, de aproximadamente de 35 e 40 cm de comprimento, que entra dentro do tubo e tem uma folga. Aqui eu estou usando o tubo de 100, mas se vocês usarem o tubo de 150, vocês podem usar uma peça dessa um pouco mais grossa. E eu estou usando aqui também um tubo de 3 quartos, de aproximadamente 50 cm. Vocês vão colocar um bico no cano para a mangueira que vocês forem usar. Aqui eu coloquei para bico de meia, para fazer o teste aqui. Mas vocês podem colocar 3 quartos ou 1 polegada, de acordo com a pressão da bomba e da água. E aqui galera, eu fiz um gancho, um ganchinho, e coloquei um cabo de aço. Um cabo de aço fininho. Eu estou usando aqui o cabo 3 milímetros. Esse cabo vai ajudar no trabalho, em caso de pocar a mangueira ou alguma coisa parecida, a gente resgatar a nossa ferramenta do fundo do poço. Ok? Então eu coloquei um cabo de aço. Aqui vai ser encaixada a mangueira. E aqui no fundo do cano, eu fiz uma redução na saída de água. Está vendo galera? Eu coloquei um bico. Eu furei aqui com 10 milímetros aproximadamente, 10, 11 milímetros. Para a água dar mais pressão. Ela vai vir em grande quantidade dentro do tubo. O tubo chegando aqui, ela reduz e vai dar uma pressão para levantar a areia. Bom, nós vamos soldar esse disco no fundo do tubo. E aqui nós vamos usar esse tubo 3 quartos, que vai passar no centro. E vai ser soldado aqui, sobrando uma pontinha. Então a gente vai soldar aqui e soldar aqui. Então vai ficar dessa forma. Bom amigo, já está soldado. Já está pronto aqui essa parte. Notem que eu soldei o tubo central. Soldei por fora. E deixei um furinho no fundo aqui, de cada lado. Para quando a areia estiver entrando, ela liberar rapidamente a saída da água aqui. E o peso da areia vai se comportar no fundo. Liberando aqui a água. Então eu deixei dois furos, um furinho de 4 milímetros de cada lado. E está aqui o tubo já pronto. Tubo central e o tubo exterior. Está aqui o sistema com o cabinho de aço. E é isso aí. Está aí a ferramenta pronta. Então galera, o vídeo que eu tenho para mostrar hoje é isso aí. A execução dessa ferramenta e o funcionamento. Pediram aí que eu mostrasse como é que funciona. E como se faz a ferramenta. Eu fiz tudo direitinho para a galera poder ter uma luz aí. E poder desenvolver melhor o seu trabalho. Ok? Agradeço mais uma vez a galera que assistiu ao vídeo. E peço aí que se inscreva no canal. Compartilhe. Dê um joinha aí também. Fico com Deus e até a próxima se Deus quiser. Fico com Deus e até a próxima se inscreva. E aí